Brasileiro inteligente, ninguém pode a comparar O café foi dando faixas, a formar a godoar Por esse Brasil inteiro, já fizeram plantação Quem foi o rei do café, está sendo o rei barbordão No estado de São Paulo, algum para aproveitar Fez a sua plantação, nomeio do sacerdão Já chama de ouro branco, o arbotão tem mais valor O ouro que era amarelo, agora mudou de cor Lá pra terra do estrangeiro, já fizeram importação A França comprou café e recebeu arbotão E depois do resultado, a França não reclamou Por causa desse despacho, nosso câmbio me endurou O seu sério de Figueiredo, que não tinha ocupação Comprou um pouco de terra, agora plantar gordão A criação na Correia, estão morando no interior O seu sério de Figueiredo, que não tinha ocupação No café que tinha broca, no arbotão por um querer No estado de São Paulo, o arbotão que tem mais fama É o arbotão que se planta na linha Sorocabã Por isso que nessa moda, o conselho quero dar Cheguemos o do café, forme agora arbotão O café deu pedadeira, hoje nós tem o arbotão Esse par de ouro branco, vai salvar nossa nação O café deu pedadeira, hoje nós temos o arbotão